Olá, gente! Bem-vindos a mais um vlog. Hoje é sexta-feira e o bebezinho continuou ruim, continuou bem febril. Ontem à noite foi difícil para ele dormir. Acordou na manhã do gado gritando. Ele está com doença em algum lugar, a gente não sabe onde é. E estamos dando uma valgina para ele, mesmo assim não está adiantando muito. Então a gente trabalha hoje na pediatra que ele costumava aí, porque é a pediatra dele. Gente, quando é uma coisa é outra, eu vou te contar. Mondeu a saída, aí eu vou agora tomar um banho com ele, encher a banheirinha dele para poder dar banho nele, ele vai ficar na banheira, tomando banho dele brincando. Enquanto isso eu tomo banho rapidinho, espero depois pegar ele já e arrumar ele para me arrumar. Dia de manhã é assim, né filha? Então, ele está assistindo um desenho ali. E é isso gente, vou com ele dar para o banheiro para dar um banho. Hoje eu estou lá carregando aqui, depois eu falo com vocês mais um pouquinho, tá bom? Mas é isso, hoje a gente vai ter que ir no pediatra mesmo, não tem jeito. Uma criança com febre há três dias não dá certo não, né? Ainda mais que a gente colocou já, a gente já deu tanto o Tylenol Baby no primeiro dia de febre, tanto a nuvalgina e não está adiantando. Então a gente tem que investigar o que está acontecendo. Provavelmente já pode passar um antibiótico ou algo melhorzinho para ver se ele melhora, né? E ontem ele vomitou também, a primeira vez na vida ele vomitou, foi um vômito grande, então a gente está meio preocupada e a gente vai levar ele, né filho? E agora eu vou no banho com ele, daqui a pouco eu volto para vocês. Bebezinho tá aqui, gente. Tô todo arrumado já, pessoal. É, tô todo arrumado, gente. Né, mamãe? Ele que dá seu animal, tenta dar um sorrisinho. Ai, mãe. É, a gente vai no médico, viu, amor? Tô só esperando vocês chegarem, pra gente poder ir no médico. Vem, eu vou pegar você. Vou pegar ele aqui, depois eu falo pra vocês. Ai, gente, também nem gravando pra vocês. Enfim, só viagem perdida. A pediatra que geralmente atende ele quando ele é menorzinho, não pode ir hoje. Então a gente tem lá no posto de saúde, aqui perto de casa mesmo, pra ver se eles atendem a gente. Eu mesmo pra olhar se tem, é, como que tá o pulmãozinho, nenhuma coisa. Tá bom, depois eu falo pra ele a vitamina. A vitamina dele te pega. Já. Até troquei de roupa já, porque o postinho é ali perto de casa e tá muito sol. Vitamina, filha. E aí a gente vai ver se eles conseguem dar um atendimento pra gente lá olhar boquinha, olhar ouvido, olhar tudo certinho, né? Vamos ver se a gente consegue. E aí a gente vai dando notícia pra vocês. Tem que ficar friozinho. Esse portão tá horrível. É, filho. Coloquei o carrinho que é pra ele tentar proteger um pouquinho do sol. Você vai pegar uma... Quando você tá aqui em cima? O quê? Tem uma mão, tem ideia. Ah, mas tá bom. Bora andar aqui onde solta as filhas. É. Ai, Jesus. Como é difícil. Ser pobre nesse Brasil é difícil. É, meu amor. Ainda bem curto ele até que não tá tão desanimado como ontem, né? Mas essa noite foi difícil pra ele dormir, né? Viu? Reclamando. Ele foi pro colo do seu centro, foi pro meu colo. E dormia em pé na gente. Olha, duas horas da manhã quando ele... Foi. Foi complicado. Não, 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 não. Olha o barulho de cozinha. A mãe viu esse negócio desse e a mãe já queria pegar, ó. A mãe pode ver nada que o povo joga fora que a mãe já quer pegar. Ai, agora só abriu, ó. Depois eu falo com vocês, ó. Cuidado, senão não ando não. Ficar falando com vocês aqui, não ando mais. A gente chegou aqui no postinho. E agora o rapaz aqui encaminhou a gente pra um outro... O centro pediátrico. O centro pediátrico, que é referência em criança. Isso aí, vamos levar ele lá, que é público. Então a gente vai pra lá. Vocês estão esperando o ônibus só. O ônibus não. O Uber. A gente vai já lá. E lá a gente vai comunicando com vocês. Ficamos, gente. Tô tendo vacinação contra a Covid aqui. Ai, já chegou a minha hora. Eu quero ser vacinada, gente. Eu só tomo depois, eu tenho 15 anos. A gente trouxe o carrinho pra ir pro rapaz desmontar teu carrinho. Pra gente poder levar o Uber. E agora a gente tá esperando. Vou olhar aqui no aplicativo, ver quanto tempo falta. E lá eu falo com vocês. Ok? Tchau, tchau. Ai, 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 ai. E acabou de entrar com Cecília. E tá chorando porque queriam todo o cheiro entrar com ela. Olha, tô segurando a minha vontade de fazer barraco aqui. Esse negócio, dizendo que só pode entrar uma acompanhante por criança. Ai, tinha uma mulher aqui com três filhas. Por causa disso, ela podia entrar. Ela podia ficar lá dentro com ela. Ai, Cecília, que não é a acompanhante minha. É mãe do bebê, né? Não pode ficar. Tava mandando o banco que tinha que sair. E eu fiquei doidinha pra fazer um barraquinho já, meu povo. Doida pra fazer um barraco. Mas não vou fazer, não. Vou esperar, sabe o quê? Vou esperar sair o registro certinho. Que aí eu faço logo o barraco bonito. Quando sair o registro, eu falei, não tem essa. Se é duas mães, acabou. Vai ter que aceitar, vai ter que entrar. E, enfim. Ele foi lá se consultar. Vamos ver o que vai acontecer. Depois ela me avisa aqui pelo celular. Tô aguardando. Ai, ai. Aí chegou um bebezinho aqui, gente. Um bebe recém-nascido. Tinha batido a cabeça com um corte aqui, ó. Pra estruturar. Ai, que judiação. E o carrinho tá aqui, ó. Que a gente trouxe o carrinho. E é isso, gente. Vamos aguardar. Vamos ver o que ela vai falar. Ai, tomara que ele não interne uma menina. Pelo amor de Deus, gente. Que tem... Você sabe como é que é a SUS, né? Tudo isso que é internar. Tomara que só passe a medicação. Que tenha tudo bem que foi de Deus quiser. E eu vou dando notícia pra vocês. Já saí. Saí, mulher, filho. Eu entrei na sala da médica. A médica olhou pra ele. Ele ri, prender. Conversou com ele. Aí, disse que... Que graças a Deus a ferramenta alta, né? Não é uma coisa alarmante, né? Passou só um remédio. Ele disse que ele tá um pouco desentratado. Porque como ele só tá bebendo água e mamando, não tá comendo os nutrientes. Quando eu falei assim, ele só mama. Porque eu quis dizer que ele só tava mamando. Não quer dizer só mama, não. Ele come e come. Mas esses dias ele não tá comendo. Passou mamando. É. Ele tá com 9,15 e 300, ele tá. Né, filha? Aí a médica examinou o peitinho dele. Tá tudo ok. No peitinho dele. Não tem nada chiando. A médica disse o que, amor? Porque ele era a tua cara ruim. Ah, mas assim, você é a mãe? Aí eu fiquei... Eu disse, sou. Aí ela disse, que pergunta minha, né, Ian? Você é a cara dela. Aí ela passou o remédio em casa, mas pra vocês que ela passou. É. E a gente vai pra casa. Agora o Uber tá vindo já, graças a Deus. É, filho. Realmente ele tá bem bem melhor assim hoje, né? Ele não verificou a... Mas você tirou aqui? Tirei não. Tirou não? Não me tirou não a febre dele? Ah, mediu. Aí mediu. Não tava o quê? Acho que não tava não. Ela não falou não. Ela falou que eu tô. Não tô no papel, né? No pontuário. Que foi, mamãe. Então, graças a Deus. Tomara que hoje mesmo ele já começou a ficar melhor. É. E eu vou colocar na descrição o endereço daqui, que muita gente nem conhece. Me perguntaram até no Instagram. Eu vou colocar o endereço que tem pra vocês. Mas aqui eles atendem mais a região do São Gonçalves. Eu sei, eu falei. Mas eles atenderam a gente porque... Mas aí vocês falam que isso muda há pouco tempo. É. Entendeu, gente? É. Enfim, é isso. E a gente vai pra casa agora. Então é lá e a gente começa a conversa. Pra casa, filhão. Vamos ver, filhão. Vamos ver, filhão. Chegamos em casa, né? Chegamos em casa. A menina tá querendo se animar aqui, graças a Deus. Tá dançando. Na estalidade até ele vai sair pra trabalhar algum pra cá também. E a amor vai já fazer água pra gente comer ali, pra gente almoçar. Mãe de fome. Ela é na hora, né? Na tarde. É. Mas então tá só misturando. Tá feito até só misturando. Mas todo vídeo é essa maçã na mão. Todo vídeo. Eu tô varrendo quatro de manhã quando ele saiu? Vem aqui quietinho, gente. A piscina. A gente vai almoçar. Não, é de fogo. É fogo, sério. Hora do almoço. Suquinho. A carne vai ser que eu não como carne, viu, gente? O pobre não é sempre que come carne, não. Quem faz? Quem faz? A mulher que ama. É. Me bota um monte de chifre. Me bota um monte de chifre. Ó. Não, não? Bola. Assisti agora. E é isso, eu vou comer. Ai, tá bonita, gostosa. Eu adoro coisa com cebolada. Eu sei, pra mim, eu sou ele. Hum, gostoso. Te amo. Vou. O agarramento ali, ó. Aí eu vou comer, damos um suquinho. Depois trabalhar, gente. Cuidar na vida também, né? Ó, medicamento. Zincosulfato. Zincosulfato. E assim, que não sei nem o nome, gente. Sacharomices. Sei lá que já acha isso. Mas é alguma coisa pra diluir, ó. Tá, não diluir em envelope em água ou suco. Esse aqui, de cima, vai parar 5ml a cada 24 horas. Durante 10 dias. Esse aqui é a cada 12 horas por 3 dias. Eles estão ali. Agora a amor vai comer. Enquanto eu fico iam. Aí, eu tô contando que tem alguma coisa docinha. Tem doce, hein, galera? Não, não deixa, amor. Ou dá pra gata, não fala. Não, não. Tantinho pra gata. Pronto. Eu tô dormindo. E é isso. Vem, filho, pra a mamãe comer. Mas a água ou suco. A água ou suco. Pegou o remedinho. E a manhã? Bolinho de chuva de banana. Bolinho de chuva normal. Qual são bolinho de chuva? E a réa que tá mimando menina. Fica só mimar com ela. Não, menina. Isso aqui é uma papelinha em bolha. Vai dar sempre tanto, então. Vai, vai. 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 É médio grande. A receita é igual a receita. Ah, repositor da flora intestinal. Agora entendi. Pronto. Oi? Ok, menina. Pronto, eu vou dar pra ele agora. Pra começar o tratamento. Gente, já se passaram dois dias. Muita coisa aconteceu nesses dois dias. Eu esqueci de terminar a gravação pra vocês. Desculpa. Mas é muita coisa acontecendo. Então relevem. Eu volto da notícia pra vocês. Lembrando que me sigam no Instagram. Porque eu tô sempre lá postando tudo sobre o Ian. Inclusive apareceu novos sintomas, novas coisas no Ian. E eu postei lá pra vocês. Então assim, confiram sempre. Fiquem sempre ligadinhos lá no Instagram. Até aqui é arroba pimentacereja OFC, tá? Então eu vou deixar aqui. Tá na descrição também. Clica no link que já vai direto no Instagram. E aí não deixem de nos acompanhar. Também vai voltar a ter vídeos lá no canal da Ceci, né? Que é uma atividade, uma afetiva. Vai voltar a ter vídeos lá. Então confira também. Tem link também na descrição. E vocês também vão lá no canal dela. Se inscreve. Lá vai ser muito vlog, muita faxina, muito tudo. Então é um canalzinho mais voltado à família mesmo. Não vai ter nada relacionado a dicas, essas coisas. Como a que tem nesse canal. Então eu quero muito ter vocês lá também, tá? Ajude a gente a monetizar aquele canalzinho também. Que tem que chegar mil inscritos. Tem que chegar não sei quantas horas de visualizações. Então vocês já sabem, né? Pra crescer aqui é muito complicado no comecinho. Eu conto com vocês. Pra gente ter mais uma rendinha, se Deus quiser. E é isso, meus amores. Muito obrigada pela participação, pelo carinho, pela preocupação de todos. Tô aqui toda arrumando a vontade de gravar um vídeo, mas... Não tá rolando muito, não. Mas enfim, é isso. Super beijo pra vocês. Fiquem calos com Deus. Se cuidem que o Covid tá aí matando muita gente. E é isso. Amo vocês. Tchau. Tchau.